FCB Social, uma entidade beneficente, ajudando muitas pessoas. Fundado em 1959, o Lar dos Velhinhos de Zuma, bem aqui no coração do bairro Campinas, em São José, é mais uma instituição que você, que compra a Trimania, está ajudando. Em cada visita, uma emoção diferente. Sorrisos sinceros, boas histórias, alegria. O Lar dos Velhinhos de Zuma é uma entidade filantrópica que vive de doações da comunidade e de projetos sociais, como o edital da FCB Social, no qual recebeu 10 mil reais. Foi muito importante participar. Quando a gente ficou sabendo do edital, a gente logo já se preparou, já se organizou, fez o orçamento necessário. Logo em seguida, a gente teve o atendimento, o recurso já foi liberado, a gente já conseguiu rapidamente implantar na casa o recurso, que foram para os ar-condicionados dos quartos. E o legal disso é que o recurso veio muito rápido. A gente até ficou muito surpreso. E olha só quem tivemos o prazer de conhecer. A querida Dona Dodô, que fará 103 anos e nos brindou com seu carinho. Por isso, a FCB agradece cada Trimania que você compra e ajuda também os queridos idosos do Lar de Zuma. A gente só tem a agradecer a FCB e a Trimania pelo projeto. Trouxe bem-estar e qualidade para os nossos velhinhos. FCB, Trimania e você. Juntos, ajudando quem mais precisa.